Meu destino quando nascido era um caderno onde já veio escrito o roteiro Biografia, prefácio e um fim que não passava do meio Os meios que levavam a esse fim justificam o fim dos meios de repetição Sonhos são comprados com moedas de um e real Que realmente não realizam nada além de ilusão Caí pra fora do caderno no tropeço de uma vírgula Descobri que era possível escrever, ainda mais por outras linhas Pra queimar as páginas repetidas e reescrever uma nova história era preciso fogo Mas como arder no gelo que é a memória Traumas tra, 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 travam raciocínio Psicológico, tóxico, por uma lógica de extermínio A verdade nua e crua inunda a rua de vela Velha regra descarada, encarada na favela Quando a boca não tá na esquina, mais um pode se calar O perigo arroba a porta sem licença pra matar Será fogo que faltar, mas armas trazem de sobra E a desculpa que dão é que é guerra às drogas Aqui é o próprio inferno e o diabo só nos olha Até agora eles não viram que era roupa de escola E num distúrbio súbito o rosto inteiro fica úmido A paz sempre foi branca porque nunca ficou de luto Todo dia, dito medo de não ter o novo dia O dia a dia sem estática pra não virar estatística O fogo que faltava congelou no IML Mas o povo é um museu que pega fogo todo dia Fazendo do sangue gasolina, da lágrima faísque Tudo pega fogo num simples golpe de vista E assim se escreve o novo destino Com cautela pras rasuras não virarem solidão O livro não acaba no capítulo da depressão Dedos te apontam porque não interpretam esse texto É que ninguém tava lá quando a faca ia pro meu peito Mas toda a coerência vem da escrita de nascença A mais brabo é minha mãe A própria resistência O mundo já tá cheio de desgraças Então vai, cria Disso as graças Recheia esse capítulo sem crime no poema Nessa fogueira feita de caneta O afeto é a lenha Respiro no vocabulário favela Porque falar comunidade é tapar o sol com peneira E sombra de peneira é igualzinho o desenho das grades As paredes deixaram de ter ouvidos Quando os ouvidos passaram a ter paredes Então que é coi, coi A verdade dá de como cuspe, cuspe de spray Pra que essa vida ditadura Fique tatuada na sua mente de vez Essa nova história é baseada em fatos ancestrais E com toda essa chama no meu caderno Eu debocho dos pontos finais Os meios justificam-se agora Porque essa história não tem mais fim Eu existo pra morrer Mas eu morro sem deixar de existir